Fala nação colorada, estamos em campo mais uma vez por aqui e chegou aquela hora das nossas apostas, as nossas dicas, afinal de contas o Bet365 não poderia ficar de fora do duelo desta terça entre Inter e Colo-Colo, então vamos lá, vamos às dicas, papel e caneta em mãos que tem dica boa aqui, hein? Já estou com minha tela compartilhada, vamos lá, rápido e rasteiro, começando pelo primeiro palpite, vitória do Internacional, caso o Inter vença a partida de hoje, 1,61 pelo valor apostado, é isso, mas só está começando, vamos para a próxima aposta, 2,62, o que seria esse 2,62? Sim, caso o Inter termine vencendo o primeiro e segundo tempo por qualquer placar, 2,62 pelo valor apostado, aí já dá aquela melhorada, já dá aquela prata adicional, jogo no Beira-Rio, Beira-Rio lotado, o Inter indo para cima, aposta muito válida, muito válida, anota essa, grifa essa porque ela é boa, vamos lá, 2 ou 3 gols? 2 ou 3 gols na partida, caso no duelo de hoje saiam 2 ou 3 gols, 1,95 pelo valor apostado, o Inter com obrigação de balançar a rede, então a tendência é que tenhamos simbola na rede, muito possível 2 ou 3 gols, de preferência que seja 3 gols do Inter, né? 3 a 0, maravilha, você aposta, todo mundo ganha uma beleza, quarta aposta, tá aí, essa aqui é o que esperamos, Internacional 5,50, é claro, o Inter se classificando, saindo com a vaga, vaga carimbada para as quartas de final da Sul-Americana, 5,50 pelo valor apostado, já pensou? Você, torcedor do Internacional, já pensou? Inter classificado, você feliz da vida, ainda aposta e ganha uma bala, uma grana extra? Melhor coisa não tem. E vamos para aquele palpite na lata, pá, resultado certeiro, na veia, tá aqui, 2 a 0, esse palpite, se ele acontecer, o jogo iria para os pênaltis, então o resultado que traz emoção, 2 a 0, Inter, 7 reais pelo valor apostado, ai, 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 já pensou, hein? Já pensou? 7 pelo valor apostado, pelo amor de Deus, e é muito possível de acontecer este placar, então, eu, se fosse você, eu não perdia tempo e ia para a aposta, mas não é só essas apostas não, tem outras apostas, olha, cada aposta, cada aposta especial, mas se você quiser saber, é lá no Bet365, eu já disse, volta a dizer, a melhor casa de apostas desse país, acesse já, não é só futebol, são várias modalidades, o Bet365 está presente com as melhores condições, pode comparar, não tem erro, Bet365, a melhor casa de apostas, as melhores condições, então não perca tempo, acesse já e fatura aquela grana extra. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu estou de volta com aquele recado tradicional, se inscreva, deixe o seu like, isso fortalece o nosso trabalho, ativa o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui, e a qualquer momento eu estou de volta. É isso galera, saudações coloradas e até a próxima!